Vamos atrás do óculos novo. Tô aqui na Consul escolhendo. Olha que coisa linda. Mas esse negócio é top, hein? Olha que óculos mais lindo do mundo, gente. Olha a sério. Ele tem duas lentes pra acoplar. Maravilhoso. Olha isso. É uma escura pro sol. Anormal. Top das galáxias. E ainda tem uma pra dia de chuva amarelinha. Olha isso, gente. Que lindo. O sol, você vai ter que comprar mais dessa aqui, porque o povo vai querer. Opa, eu já quebro nas coisas. Olha que lindo. Maravilhoso. Muito chique. Adorei, sol. Muito obrigada. Top lindo. Olha que armação mais linda. Amei demais. Clarinha, bem clarinha, com durado. Cara dela com vergonha. Não gosta de aparecer, não. O Bruninho tá ali escolhendo dele também, né, amor? Vamos atrás do óculos novo. Tô aqui na Consul escolhendo. Olha que coisa linda. Mas esse negócio é top, hein? Olha que óculos mais lindo do mundo, gente. Olha a sério. Ele tem duas lentes pra acoplar. Maravilhoso. Olha isso. É uma escura pro sol, anormal, top das galáxias. E ainda tem uma paradinha de chuva amarelinha. Olha isso, gente. Que lindo. O sol, você vai ter que comprar mais dessa aqui, porque o povo vai querer. Opa, eu já quebro nas coisas. Aí, Ricordia. Olha que lindo. Maravilhoso. Hum, muito chique. Adorei, só. Muito obrigada. Top lindo. Olha que armação mais linda. Amei demais. A clarinha, bem clarinha, com durado. Cara dela com vergonha. Não gosta de aparecer, não. O Bruninho tá ali escolhendo dele também, né, amor? Eu espero assim fazer.